Como montar uma carteira diversificada? Eu sigo o modelo de Yale, é como as faculdades americanas aplicam os dinheiros das doações que elas receberam ao longo do tempo. O que elas fazem? Elas aplicam majoritariamente em ativos de renda variável de baixa correlação entre eles, ou seja, em segmentos diferentes, em geografias diferentes. Os caras têm venture capital nos Estados Unidos, imóvel na Austrália, ações da Petrobras no Brasil. Então é isso, segmentos diferentes, geografias diferentes. Por quê? A renda variável, ao longo do tempo, ela performa melhor em quase todos os mercados, às vezes em todos os mercados, do que os títulos públicos. Então eles investem pensando no longo prazo e eu penso muito parecido com eles. Como que eu faço? Compro ativos de renda variável disparados pelo mundo. Compro um fundo imobiliário? Sim. Compro ações Brasil? Sim. Compro ações lá fora? Sim. Tenho até feito alguns pequenos investimentos em empresas de capital fechado, startups. É coisa pouca, estou tateando, mas faço um pouquinho também. Então, com isso, eu tenho uma carteira diversificada de ativos que têm uma expectativa de retorno positivo ao longo do tempo.